De acordo com as estatísticas, apenas uma pequena porcentagem de vocês que assistem nossos vídeos estão realmente inscritos. Então, se você não estiver, e no final do vídeo, você gostar do que vê, considere se inscrever. Ajudaria muito com o algoritmo do YouTube na promoção de mais conteúdo de saúde mental. Obrigada por estar aqui. O romance está no ar. Seu coração está acelerado. Seu estômago está cheio de borboletas. E você não pode deixar de imaginar um futuro com a pessoa por quem você sabe que está apaixonado. Você está apaixonado. Mas o que isso significa exatamente? Quero dizer, neste cenário, esta é a primeira vez que você se apaixona. Quais são as pequenas coisas a saber que podem fazer um mundo de diferença em seu relacionamento se você soubesse dessas coisas? A site to go em português. Está aqui para ajudá-lo. Aqui estão 7 coisas para saber quando você se apaixona pela primeira vez. Número 1, você pode mudar. Você pode pensar que nunca se tornará um fã obstinado de The Bachelor, ou de qualquer outro reality show, ou talvez tenha rejeitado o gosto da gelatina. É um sólido, um líquido? O que é isso? Bem, essas suas ideias podem mudar quando você se apaixona, não especificamente por gelatina e reality shows, mas seus interesses e traços de personalidade podem mudar. De acordo com um estudo, publicado no Journal of Personality and Social Psychology, as pessoas apaixonadas se encontrarão com diferentes traços de personalidade e interesses, depois de entrar em seus respectivos relacionamentos. Um dos autores do estudo sugere que a autoestima individual geralmente aumenta junto com a obtenção de um senso mais diversificado de si mesmo. Dois, o medo e o julgamento diminuirão. O amor tem seus muitos benefícios. Um comum é que sua capacidade de fazer avaliações excessivamente críticas pode ser interrompida. O estudo sugere isso ainda mais. O estudo foi conduzido pelo casal, Richard Schwartz e Jacqueline Holtz, professores da Harvard Medical School e terapeutas de casais. Em um estudo, eles analisaram a ciência por trás do termo comum, o amor é cego. E em um artigo publicado pela Universidade de Harvard, Schwartz explicou que os sentimentos de amor desativam os caminhos neurais responsáveis pelas emoções negativas. Quais você pergunta? Alguns são medo e julgamento social. 3. O amor pode deixá-lo doente. Você está doente de amor? Você já sentiu a dor do coração partido? Bem, além do estresse e da tristeza que um coração partido pode causar, o amor também pode ter a chance de torná-lo mais propenso a ficar doente. O amor pode aumentar os níveis de cortisol. O hormônio do estresse, o cortisol, pode aumentar as chances de adoecer, pois demonstrou suprimir a função imunológica. 4. Mal entendidos estão prestes a acontecer. Quando você se apaixona, você pode pensar que tudo deve ser perfeitamente perfeito em todos os sentidos, mas mal entendidos podem acontecer eventualmente. Este não é o fim do mundo, no entanto. Você pode ter pensado que seu parceiro quis dizer isso, quando ele quis dizer aquilo. Talvez seu parceiro tenha pensado que você se comportou de uma certa maneira, quando você fez exatamente o oposto. Não deixe que uma simples confusão atrapalhe seus sentimentos um pelo outro, ou o crescimento de seu relacionamento. Se for sério, discuta. Se realmente não é grande coisa. Não é grande coisa, realmente. 5. Eles não são a peça que faltava. Muitos podem buscar o amor, ou ser atraídos por alguém na esperança de que eles os completem, e os tornem um novamente. Sim, seu parceiro ao longo da vida pode ser uma das maiores partes de sua vida. Mas pode não ser saudável procurar um parceiro na esperança de que ele faça você se sentir completo. Se você se sentir vazio, um parceiro pode parecer fazer você se sentir melhor por um tempo. Mas após o devido tempo, esses sentimentos vazios só surgirão novamente. Sentir-se completo e encontrar seu propósito é uma jornada que você deve descobrir primeiro dentro de si mesmo. Sim, você também pode fazer isso ao lado do seu parceiro, mas os relacionamentos tendem a ser mais bem-sucedidos, quando já sabemos quem somos e o que queremos da vida. Então nossa combinação perfeita pode seguir. 6. Seus valores podem mudar. Os casais muitas vezes se tornam uma boa combinação com base em valores semelhantes. É um dos fundamentos de qualquer relacionamento saudável, mas os parceiros podem mudar. Talvez seu amor tenha acabado de receber um novo emprego, e precise se mudar para a cidade no futuro. Mas algo que originalmente vocês dois se conectaram foi viver a vida tranquila, e simples em uma cidade tranquila e serena. E você simplesmente não gosta dessas luzes da cidade grande. E como você não consegue se imaginar morando no centro da cidade, e as circunstâncias agora mudaram, talvez seja a hora de seguir em frente. Vocês dois têm objetivos e desejos diferentes agora. Os casais se apaixonam. E embora eles nem sempre se apaixonem imediatamente, eles podem não ser mais uma boa combinação. O importante é que você ainda tenha a oportunidade de se apaixonar por alguém que agora combina com a pessoa que você se tornou. 7. Aprenda a se amar primeiro. Uma das melhores coisas para alavancar um relacionamento saudável, amar a si mesmo em primeiro lugar. Na verdade, seu relacionamento consigo mesmo é o aspecto mais importante de sua existência. Você deve se concentrar. Nós tendemos a deixar de lado nossos sentimentos conflitantes e suprimir as emoções desagradáveis dentro de nós. Podemos nos atacar quando sentimos que não somos bons o suficiente. Ao fazê-lo, continuamos no caminho dos pensamentos negativos e do ódio a nós mesmos. Uma das coisas mais cruciais que você pode fazer na vida é expandir suas crenças estreitas e aprender a amar a si mesmo. Trate-se com a compaixão e o cuidado que você gostaria dos outros. Trabalhar o amor próprio pode melhorar sua autoestima e aumentar sua confiança. Respeite-se primeiro e assim, seu coração estará aberto para encontrar seu verdadeiro amor e amá-lo, e a si mesmo livremente. Então, você aprendeu algo novo sobre o amor? Onde você está em sua jornada de amor próprio? Você encontrou recentemente seu primeiro amor? Ou você está esperando que você irá em um futuro próximo? Compartilhe conosco nos comentários. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de clicar no botão curtir. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Isso pode ajudá-los a aprender algo novo para melhorar seu relacionamento. Inscreva-se na Psych2Go em português. E aperte o ícone do sino de notificação para mais conteúdo como este. Como sempre, obrigada por assistir.